Estamos continuando a parte 2 Quando eles sentaram no balcão Nossa, cheião de galera toda aí, meu irmão Creeper, eu já sabia que ia ser um amigo, Creeper Vamos tirar o papel aqui Vou abrir Estou animada Sim, estamos Vamos, eu quero ver seu teatro Quero ver, vão ser dois É, eu já sei, já sei Cadê o... Ah, já sei Sonic, quer casar com ela? Ah, eu gosto de casar Ah, pode ir Pode ir Eu quero ver, hein, menina Eu quero esse cicopote Espere, espere Pronto E é Sonic, meu primeiro namorado Eu já cheguei Agora o meu segundo Vai ser, vai ser Vai ser Ah, já sei Espere, espere Mario Isso It's me, Mario Já cheguei, Shantae Como que vai? Vai tudo bem Ah, tudo bom Isso que eu imaginava Então vamos para casa vocês dois Eba Vou nessa, Sonic Vamos jogar videogame Eba Vem aqui Vamos sentar aqui no sofá Ah, espere, espere Eu tô indo Fica aqui, tá, gente Eu já volto aí Mario e Sonic Sentaram no balcão Da sofá Legal, né, Shantae? Sentae é de boa Compromisso Temos compromisso? Vamos nessa, Sonic Nós temos compromisso Qual é o compromisso? Quando todo mundo saiu de casa Não tem compromisso lá em casa Fica quieto, Zé Ai, meu Deus Fica quieto e Zé Vem logo Vem logo, meu filho Vem logo Ai, que susto Vem Vem, vem aqui Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Ela Quem é? Quem é? É Ashley Quem é? Quem é? Quem é? É Ashley Meu filho Vem logo Tu tá mal Ai, só calma Brigo com vocês todos os dias Por isso Mas o meu Mario amigo Não briga É, a gente não tá Agora sai daqui Só deixa o sono Porque ele foi o primeiro A ser escolhido Vai vir a cara Vai vir a cara pra lá, meu filho Por favor Ah, o Mario Ah, o Mario meu amigo Traz ele pra cá Agora deixa a parte Eba! Chegou! Mário, Mário, Mário Mário, é o que? Ele pediu para nós dois Eba! E foi assim Todo mundo dos dois queria ter filhos Queria ter uma mulher da Xante E todos felizes da cidade o tempo todo Eu não tô feliz não, tá? Eu tô é bravo, todos os dois E sai daqui da minha casa E faz todos os três Engraçados de tempo todo Tudo disso, Mário acabou perdendo o braço Continua no próximo episódio do vídeo Se inscreve no nosso canal E compartilha se você gostou desse anime De mil e de sete mil E aí se inscreve no nosso canal E compartilha esse vídeo se você Gostou e deixe um like Se você gostou da animação E aí, tchau gente Gente, eu sou da cabeça Vem, irmãs Tchau, irmãs Tchau, gente Vem, irmãs Ah, legal Então, gente O nome dela é chamado Gabriela Com dois X Eu também tenho dois X E aí, gente Se inscreve no nosso canal Se você gostou desse Animação de videogames Deixa o like Eu tenho minhas fonte de mil e oitocentos mil Agora, gente Tchau Tchau Todo mundo pra fora Não, a gente nem gritou